Grande autor brasileiro, sou fã incontestável. Obrigado. Há muito tempo, você sabe. Falsir Carrasco, você chegou da Europa agora? Eu estava na feira de Frankfurt, que é a maior feira sobre livros do mundo, e eu fui convidado para dar uma palestra pela direção da feira. Então, dei uma palestra sobre literatura lá em Frankfurt. Você falou sobre literatura? Sobre literatura, porque é uma feira de livros, basicamente. Ah, encontrou o Paulo Coelho lá? Foi, encontrei com o Paulo. O Paulo Coelho esnobou essa feira, na última edição, e agora ele esteve presente. Este ano ele foi, eu conheço o Paulo e a Cristina, a esposa dele, há mais de 20 anos, então a gente pôde passar bons momentos juntos. Foi uma boa feira, porque a imprensa disse que a feira perdeu um pouco a sua força. Ninguém é melhor do que você para deixá-los a par da verdade. Antes de responder, eu quero dizer que o novo livro do Paulo, Adultério, é maravilhoso, hein, gente? Não percam, é. Agora, a feira de Frankfurt é uma feira gigantesca, você imagine assim, uns 6, 7 AMBs de livros, e é basicamente uma feira de negócios. É uma feira onde há uma palestra a cada hora, duas por andares, são muitos andares, quer dizer, tem muita palestra, muito papo, mas é uma feira de negócios. Não perdeu força, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. É que nós temos uma imprensa que gosta de ir para ver o que dá para detonar. Como os negócios são travados na mesa, a pessoa não verificou o volume de negócios. Você negociou algum livro teu? Não, eu não fui para isso, mas eu garanto que eu fiz... Bem, que bons caminhos. Bons contatos. Isso. Bons contatos. Acho que mais de contatos, caminhos mesmo. Bom, você adorei seus óculos, são novos. São, são de dois meses para cá. Quando você tem, qual é a sua graduação aí, desculpe? Ih, já perdi a conta, bota número nisso. Nem sei mais. É de tanto escrever, que aliás a próxima novela que ele está escrevendo chama-se Verdades Secretas. É o título provisório. Verdades Secretas. Título provisório. Que meda. É a primeira novela inédita da Globo, às 23 horas. Até agora a Globo só fez remake e agora vai ser a primeira novela inédita. Agora, Verdades Secretas, me dá uma pista. Mas nem morto que eu te dou uma pista, eu não falo nada sobre a novela. Não fala porque você também ainda não chegou a uma conclusão absoluta. Não, porque eu quero manter segredo sobre a história. Tanto que foi a primeira vez na Globo que a direção aceitou que eu não entregasse uma sinopse escrita. Ela foi só falada. Justamente que eu quero manter a história bem guardada. Mas a Débora Seco já está certa. A Débora Seco está certa, num papel que vai surpreender, porque não é parecido com nada do que ela fez até agora. Tem mais alguém já acertado? Tem o Rodrigo Lombardi. O Rodrigo Lombardi. E o Genequini. Genequini. Reinaldo Genequini. Última pergunta. E olha, Genequini é furo, hein? Você só me rezava notícias em primazia. Você considera a cena do Matheus Solano como Félix e o seu pai, o Antônio Fagundes, no final de Amor à Vida, a cena mais importante da tua carreira? Você considera ela, ou, corrigindo, muito importante? Ela é muito importante. O mais importante é difícil de dizer, mas é uma cena que me tocou muito e tocou toda a minha família. Tanto que as minhas sobrinhas fizeram, chamaram o artista para reproduzir aquela cena em ferro e ela está na minha sala hoje. Que ótimo. Parabéns, Valcia. Valcia, me empresta esses óculos, deixa eu ver. Eu estou achando que eu fico bem com esses óculos. Tem 28 graus, Valcia. Brincadeira, brincadeira. Um beijo. Parabéns, parabéns. Valcia Carrasco. E aí Gl spam. E aí E aí E aí E aí